Proteja as suas criptomoedas. Acesse o site cashforte.com.br e insira o cupom GABRIEL5 para ter 5% de desconto em qualquer produto. Link no comentário fixado. O que é staking? De forma simples, existem dois tipos de staking. Um surgiu quando as redes de Proof of Staking começaram com o nascimento da PuriCoin em 2012 e significa bloquear uma certa quantidade de tokens para contribuir com a segurança de uma blockchain. Bloquear tokens para participar do consenso da rede aumenta a segurança porque quanto mais pessoas fizerem isso mais caro e improvável se torna para alguém tomar o controle dessa rede porque vai precisar de um capital muito grande para você poder assumir mais de 50% dessa rede e poder fazer modificações que possam matar essa blockchain, por exemplo. E quem faz o staking dos seus tokens tem bastante interesse que a rede funcione bem, que a blockchain esteja funcionando perfeitamente porque assim você consegue ganhar mais rendimentos e também a moeda pode subir o seu preço. E o segundo e mais recente uso do staking é bloquear tokens para receber algum benefício. É como se fosse um programa de fidelidade ou de associação. Por exemplo, as pessoas podem fazer isso para ganhar mais rendimentos, participar da governança da rede ou ter maior poder de voto dentro dessa blockchain. E quando as pessoas fazem o staking nas criptomoedas, as blockchains pagam com criptos recém-criadas via recompensa de staking. Isso pode ser considerado um orçamento de segurança dessa rede. Os projetos alocam um orçamento justamente para isso, atrair usuários e aumentar o valor total bloqueado, que é o famoso TVL. Mas também existem alguns mecanismos de staking que são bastante questionáveis e que não servem para nenhum propósito, além de pagar os usuários com mais da mesma moeda por fazer o staking. Isso é quase um esquema de pirâmide e o tesouro do protocolo vai ser gasto somente para desencorajar a venda e não para investir em desenvolvimentos do projeto ou qualquer outro resultado produtivo. E isso aumenta artificialmente a demanda por um token, porque aí quando você vai fazer o staking aparece que o valor que está sendo pago é muito alto, só que às vezes você vai acabar caindo num esquema desse e a moeda não tem nenhum valor. Em algum momento as pessoas vão perceber isso ou os próprios desenvolvedores vão puxar o tapete se você quer saber o que significa essa expressão, comenta abaixo. Eu vou fazer um vídeo somente para isso. E esse é um dos maiores riscos de fazer o staking, mas não é somente isso. Também tem o risco da volatilidade do mercado cripto, ou seja, você pode estar fazendo staking, ganhando recompensas, mas a moeda está caindo muito mais do que você está ganhando de novos tokens. Então nesse caso você está tendo prejuízo nessa operação. Se você tem uma estratégia, vê que essa moeda tem um potencial para o longo prazo, está tudo bem. Mas se você está fazendo staking somente para ganhar novas moedas, para ganhar, digamos, a renda passiva, ganhar essas recompensas que são pagas, aí nesse caso não vale a pena, porque se você está ganhando recompensas, mais a moeda está em queda. Então você precisa ter uma estratégia muito bem definida para fazer o stake. Além desse risco, também tem a possibilidade de ter bugs dentro desse contrato inteligente e riscos técnicos como você perder a sua chave privada, por exemplo. Porque para você fazer um stake, normalmente você faz em aplicativos de finanças descentralizadas, que você tem que ter uma carteira, tem que tomar cuidado com a sua chave privada. Então pode ter riscos do usuário também. Tem muitas corretoras que também têm staking, você pode dar uma olhada. Só que normalmente as melhores oportunidades onde você vai ganhar mais recompensas estão justamente nos protocolos de finanças descentralizadas. E não tem como eu dizer para você, o rendimento do staking é 10% ao ano, é 100%, é 2%, não tem como eu dizer, porque varia conforme a criptomoeda é a plataforma utilizada, conforme a estratégia também que você está fazendo com esse staking. Então tem várias variáveis que podem mudar quanto você ganha. As pessoas usam exatamente o staking para gerar renda passiva, deixando as suas criptos trabalhando por elas. O que eu posso dizer é que gira algo em torno de 5% a 20% ao ano, dependendo da moeda, com stablecoins costuma ser um valor mais baixo, justamente por serem moedas estáveis. E moedas mais voláteis costumam ter um rendimento maior exatamente para isso, para atrair as pessoas para poder fazer o staking da moeda e eles terem um capital bastante interessante bloqueado, porque dá bastante relevância para o projeto. Então gira algo em torno disso, mas pode ser muito menos ou muito mais, depende muito do protocolo em si da plataforma que você está fazendo esse staking. Mas para você começar bem no staking, agora que você entendeu como que funciona, entendeu essa parte mais teórica, você precisa aprender a diferença entre dois conceitos que muitas pessoas acabam confundindo muito, acaba tendo bastante confusão nesses dois conceitos. Você pode ter um rendimento muito menor se você não souber a diferença entre eles, que é APR e APY. E é exatamente isso que eu vou explicar no próximo vídeo. Então é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir.